Agora vamos para Netuno, que é um gigante gasoso gelado azul. Netuno, então, possui um diâmetro de 49.244 quilômetros, é um pouco menor do que Urano. Netuno possui um diâmetro praticamente quatro vezes maior que o diâmetro da Terra. Netuno está a uma distância de 4,5 bilhões de quilômetros do Sol, está 30 vezes mais longe do Sol do que a Terra. O dia em Netuno tem a duração de 16 horas e o ano em Netuno tem a duração de 165 anos. Netuno, desde quando foi descoberto, conseguiu completar uma volta em torno do Sol desde então. E é o planeta mais distante do Sol, porque Plutão, Plutão é planeta anão, goste você ou não. Tem um pessoal aí que fica bravo, porque Plutão é planeta, mas foi classificado como planeta anão. Porque se Plutão for planeta, outros objetos do cinturão de Caipa também deveriam ser planetas. Como o Hélice, por exemplo, que inclusive possui um diâmetro semelhante ao de Plutão. Mas, então, nesse caso, o planeta mais distante do Sol, o oitavo planeta em distância do Sol, é Netuno. E Netuno, até hoje, foram descobertas 14 luas. Sendo que o único satélite natural de Netuno, em formato esférico, é Tritão. E Tritão é bem longe de Netuno, mas Nereida é mais longe ainda. E aqui, essa imagem foi tirada pelo James Webb, o glorioso James Webb. E conseguiram, nessa imagem, visualizar algumas ruas, como Galateia, Nayar, Talassa, Despina, Laísa e Proteu. E eu vou mostrar as três maiores ruas de Netuno, por ordem de distância também, e para ter uma perspectiva de Netuno. Vamos lá. Vou colocar a maior aqui na tela. Essa é Proteu. Proteu é do tamanho, assim, cerca de 340, 350 quilômetros de diâmetro, mas é do tamanho, tipo uma caixa, tipo um quadrado. Não é redondinho. E Proteu, das grandes luas, é a segunda maior lua de Netuno. E Proteu é a mais próxima dessas grandes luas. E essa imagem é de Tritão. Tritão é a maior lua de Netuno. É a sétima maior lua do Sistema Solar. E Tritão, ele gira em torno de Netuno, no sentido contrário das outras luas. Então, a óptima dele é retrógrada. Mas ele mantém sempre o mesmo lado, voltado a Netuno. Acredita-se que Tritão foi um objeto de cinturão de Kuiper, que foi capturado por Netuno há muito tempo atrás. E Tritão, gente, é maior do que o Plutão. Cerca de 2.700 quilômetros de diâmetro. Plutão tem 2.300 e poucos quilômetros. Então, Tritão é maior do que... Então, sete luas do Sistema Solar são maiores que o Plutão. E, por último, para vocês verem a distância com relação a Netuno, Nereida. Vou tirar aqui para vocês verem. O Netuno está aqui. Está bem próximo de Nereida. Se você estivesse em Nereida, você veria Netuno e Tritão aqui. Então, Nereida demora 360 dias para dar uma volta em torno de Netuno. Nereida foi a segunda lua a ser descoberta de Netuno. Quando descobriram Tritão, logo em seguida descobriram Nereida. Porque Nereida brilha bastante. Proteu é maior do que Nereida, mas Proteu só foi descoberto quando a sonda Voyager passou por Netuno. Porque Proteu é muito escuro. Reflete apenas 6% da luz que Proteu recebe. Nereida brilha mais, por isso foi descoberto. Apesar de Nereida ser menor do que Proteu. Então, durante muitos anos, só Tritão e Nereida eram as ruas de Netuno. Então, Netuno tinha só duas ruas. Quando a Voyager passou por Netuno, descobriram-se mais luzes e depois acabaram descobrindo outras ruas, chegando ao número de 14 e atual. Então, é preciso também enviar uma nova missão para Netuno, para poder fazer um trabalho de mapeamento, para que a gente possa saber mais sobre o nosso querido gigante gasoso gelado azul. E para terminar, eu queria mostrar para vocês aqui, uma comparação feita entre os núcleos de Urano e Netuno. Então, aqui, desse lado, nós temos Urano, que tem um núcleo bem pequenininho, e já Netuno, Netuno não, Netuno tem um núcleo maior e um núcleo mais duro, mais metálico. Só para você ter uma noção assim, acredita-se que o núcleo de Netuno seja do tamanho da Terra, seja do diante da Terra, o núcleo de Netuno. Então, por isso, por ter um núcleo mais denso, Netuno possui mais massa que Urano. Urano é maior um pouco e Urano também acredita-se que teve aquela inclinação, porque um outro objeto, uma lua ou outro objeto, acabou se chocando com Urano há muito tempo atrás. Nesse choque, acabou tirando um pouco do material de Urano e acabou gerando essa inclinação de Urano que tem de 97,7 graus. Então, Netuno é menor, mas é mais pesado que Urano. Muito obrigado por assistir esse vídeo até o final. Isso ajuda muito o nosso canal a ganhar relevância no YouTube. Não se esqueça de deixar seu like, fazer seu comentário e compartilhar com seus amigos. Te espero no próximo vídeo. Até lá, amigos! ... ... ... ... ... Legenda Adriana Zanotto